Boa tarde, tá começando mais uma Vida Não Para aqui na TV Evangelizar e agora depois da Santa Missa. A gente começa a nossa programação com a nossa fé renovada, depois desse momento de agradecimento. E não só a nossa tarde, a gente começa a semana com o coração cheio de boas energias para a gente iniciar mais uma jornada. Jornada de muita fé, de muita gratidão e de realizações. Tudo isso é o que a gente deseja para você que está nos assistindo. Hoje tem arte aqui no nosso programa, inclusive as telas já estão expostas aqui. E a artista de hoje, ela vai pintar, gente. Gente, ó, tudo preparado, tintas apostos aqui, porque ela vai fazer uma arte aqui ao vivo, juntinho com a gente. Vocês vão acompanhar um pouco da história dela e o que levou ela para o mundo das artes. E além disso, vai ter um outro artista aqui, mas esse artista, ele é um pouco diferente. Ele resolveu criar uma moto de madeira. Como assim, uma moto de madeira? Tá, um triciclo de madeira. Não, uma moto com motor, uma moto de verdade, que anda por aí. Vocês vão conhecer essa história incrível, que vem de Araucária, região metropolitana aqui da nossa cidade. E ele, a história dele é divertidíssima e foi a realização de um sonho. A gente vai dividir essas histórias com vocês. Como é que está a tosse aí na tua casa? É coffee, coffee para lá, coffee, coffee para cá. Você sabia que pode ser coqueluche? Sim, uma doença que há muito a gente não ouvia falar dela, mas ela está por aí. Muito mais perto do que você imagina. Essa é uma doença causada por uma bactéria que pode ser evitada se você receber a vacina correta. Isso é muito importante. A gente vai falar com um especialista exatamente sobre isso, um infectologista que vai trazer essas informações tão pontuais e tão importantes para a vida da gente. Muito bem, e para a gente começar, vamos começar com uma série maravilhosa que é uma realização exclusiva da TV Evangelizar para todo o Brasil. É a série Os Sinos Falam e é uma produção original aqui da TV Evangelizar. A nossa equipe foi para Ouro Preto, a primeira reportagem especial desses episódios todos que contam a história dos sinos pelas igrejas do Brasil. E lá, Michele Pacheco traz mais informações. Momento muito, muito interessante para você descobrir o que os sinos falam. Vamos ver? Momento muito, muito interessante para você descobrir o que os sinos falam. Os sinos falam e a linguagem deles é preservada há séculos em Minas Gerais. Nós viemos a Ouro Preto ouvir pessoas que conhecem essa linguagem e ajudam a preservar. A cidade, que tem os primeiros registros de fundação em 1698, guarda uma ligação carinhosa e muito próxima com os sentinelas de bronze. Eles são batizados, considerados parte da comunidade católica e, em geral, recebem nomes de santos. Todos os sinos tinham nomes e eram batizados. O sino chegava, então, ele era colocado e ele era rezado. E aí, cada ordem tinha, cada irmandade tinha o seu processo. Então, quando vai fazer o batismo do sino, o eclesiástico dizia que este sino é para chamar os anjos, este sino é para louvar a Deus, este sino é para conclamar a comunidade, manter a comunidade unida, que aí, até aqueles toques, os toques fúnebres, os toques de nascimento, os toques para autoridades religiosas, todos eles vinham. Esse é um dos sinos que mais contaram histórias em Ouro Preto. Ele anunciou a morte de Tiradentes. Douglas é um dos cerca de 60 sineiros da cidade histórica e conta que esse é um dos mistérios da história dos mensageiros de bronze. Em 1792, no dia 21 de abril, Vila Rica estaria, digamos assim, vivendo ali o medo, toda aquela coisa da inconfidência, nomes não poderiam ser citados, pessoas não poderiam ser mencionadas. Então, misteriosamente, nesse 21 de abril, dia que Tiradentes é enforcado no Rio de Janeiro, esse sino toca. Até hoje não se sabe quem foi a pessoa, quem foi o sineiro. Uma mensagem, talvez, de alguma pessoa do movimento, que estaria entregando um recado aos muitos que estavam aqui escondidos. Se muitos foram presos, outros muitos se esconderam pelas matas, pelos caminhos. Douglas conta orgulhoso que o prestígio do Sino da Liberdade fez com que ele fosse convidado para tocar na inauguração de Brasília. O sino é levado para Brasília, um sineiro de ouro preto foi junto para tocar esse sino, Amador era o nome desse sineiro. A cidade toda escura, aquela Brasília ainda, as escuras. À medida que o sino ia tocando, as luzes iam se acendendo, revelando os palácios, toda a obra de Neymar, todo o ideal de JK, toda aquela capital que se mostrava ao Brasil. Então, esse sino, ele de fato tem uma importância muito grande. Esse sino é uma das figuras, um dos objetos que ajudam a imortalizar essa história de ouro preto, como uma cidade mortal, uma cidade heroica, uma vila rica que não foi só passado. Outro sino famoso de ouro preto é o Elias, o maior de Minas Gerais. Para os turistas, os sentinelas de bronze são um atrativo a mais na cidade histórica. O suar dos sinos, ele até arrepia, né? A gente vê as igrejas, as histórias, eu acho que revive tudo o que a gente estudou. Então, a gente leva para casa, com certeza, toda essa história, toda essa riqueza construída aqui, né? E o sino, eu acho que é emocionante. Os sons dos sinos mudam de acordo com o formato e o metal usado. Na próxima reportagem da série Os Sinos Falam, vamos viajar ao interior da Itália com o repórter Jusinei Cardoso e conhecer uma fábrica que produz sinos desde a Idade Média. O borgo é conhecido como a Cidade dos Sinos, título que se confunde com a história da família Marinelli, que estabeleceu aqui a fundição mais antiga da Itália. É um trabalho que nós herdamos do passado, ou seja, da Idade Média. Na verdade, produzimos sinos como naquela época. No momento em que o bronze é derramado, invocamos Maria, porque sabemos que das chamas sempre resulta algo de sagrado, que é o sino. E são por conteúdos originais como esse da série dos sinos que precisamos aí da sua ajuda. E como é possível você ajudar? Você pode fazer a sua doação no valor que você desejar. Para quê? Para que a gente possa continuar levando conteúdos como esse, produções originais para dentro da sua casa. A TV Evangelizar é feita de histórias, é feita de notícias, é feita de informação. E são informações que entram na sua casa e com toda a segurança. E é para isso que a gente está aqui, para continuar proporcionando isso para você que está nos assistindo. E você pode nos ajudar. É muito simples. Para fazer a sua contribuição no valor que o seu coração mandar, no valor que você quiser, é muito fácil. Você vai abrir aí o aplicativo do seu banco na área Pix e aí você consegue fazer a doação. Através desse QR Code, é só apontar a câmera para cá e simplesmente você consegue fazer a doação. Ou então, pela chave Pix no e-mail. tv.evangelizarepreciso.com.br E aí, você faz a sua escolha, confirma e dessa forma a gente vai continuar levando todo o conteúdo para a sua casa. E claro, tudo isso a gente mostra todos os dias. Aqui, a informação, a cultura, ela entra na sua casa com toda a segurança para você e para a sua família. E com muita fé, muita devoção, que é o mais importante. Então, fica aqui a nossa dica para você que está nos assistindo, ajudar a gente a continuar esse nosso trabalho todos os dias aqui na TV Evangelizar. E agora, quero convidar você, porque hoje, aqui no programa, a gente tem muita coisa boa para te apresentar. Tem arte, como eu já falei para vocês. E além disso, vamos descobrir o que é a coqueluche. Isso mesmo. Aquela tosse que não tem fim, a gente vai descobrir daqui a pouquinho, depois do intervalo. Muito bem, voltamos com imagens de João Pessoa. A Paraíba é a terceira cidade mais antiga do Brasil, fundada em 1585, com o nome de Nossa Senhora das Neves. E só lá, em 1930, passou a se chamar João Pessoa. Cidade absolutamente linda. Um beijo para todo mundo que acompanha a gente. É de João Pessoa. Lugar lindo na Paraíba. E agora, eu recebo esta moça que está aqui comigo. Primeiro, obrigada por ter aceito o nosso convite. Gabriele, bem-vinda. A Gabriele Cardoso Miranda é uma baita de uma artista. E hoje ela veio contar um pouco da história dela. Você reproduz em telas cenários reais, é isso? Isso. Eu costumo dizer, primeiramente, né, é um prazer estar aqui nessa tarde. Eu costumo dizer que eu pinto histórias, né? Eu gosto muito de contar as histórias das pessoas, falar do dia a dia, da vida, sabe? E trazer essa beleza através das minhas obras. É isso que queima no meu coração. Não, lindo demais, gente. Eu queria... Ó, tá vendo aqui atrás? Esse aqui é um cenário real. Então, assim, você tirou uma foto dessa casa. Como é que é? Você tira fotos e você vai reproduzindo? É, no caso dessa obra aqui em específico, ela, na verdade, é uma memória de infância. Então, ela não tem uma foto dela. Mas é a tua memória. É a minha memória. Porque na minha casa, nós tínhamos uma casa de madeira e nós tínhamos um fogão a lenha. E o aconchego que é uma casa de madeira com fogão a lenha, um pãozinho no forno, a chaleira. Então, tudo tem uma memória, sabe? Inclusive, o pano de prato com as galinhas ali desenhado. Que é um clássico da casa do brasileiro. Então, eu gosto de trazer isso nas minhas obras. Além das fotos também que eu tiro, principalmente em casamentos, que eu vou lá e faço a pintura ao vivo. Então, também tem esse lado. Gente, tem uma... A gente vai mostrar uma imagem pra vocês agora de um quadro que ela pintou. Gabi, só me diz uma coisa. Você pintou essa imagem através de uma foto, de uma imagem real, é isso? Isso. Você foi nesse casamento? Me conta. Esse casamento eu não fui, não estava presente. Mas é de uma amiga minha. Então, foi o primeiro quadro que eu fiz de um casal no casamento. Então, ele foi, na verdade, o início pra mim começar a fazer as pinturas ao vivo. Eu peguei a foto dela pra portfólio, fiz a pintura e comecei a divulgar nas redes sociais. Então, esse foi o primeiro quadro que eu fiz. Em eventos. Isso. E daí, hoje você vai nos eventos, nos casamentos, nos batizados. E daí, você faz as fotos e pinta. Isso. Em cima dessas fotos. Ó, eu queria mostrar pra vocês. Posso mostrar essa daqui? Pode. Olha que legal. Aqui, me conta a história dessa foto aqui, por exemplo. Nessa foto, eu e meu irmão, né? A gente era... Brincava muito na balança. E eu queria muito fazer um quadro que trouxesse essa memória, como eu disse, né? Essa memória afetiva, porque a gente se divertia muito juntos. Então, eu fiz a reprodução da nossa balança lá no quintal de casa. E nós dois aqui na foto, né? A comparação. Então, comparando a foto, a realidade aqui com a imagem que ela pintou. Ai, que coisa mais linda. Você reproduz histórias. Lembranças, momentos. Isso é tão bom, tão divertido. E olha, posso mostrar essa daqui? Ela, quando chegou aqui, ela falou, eu posso fazer uma foto sua? Eu falei, pode. Aí, ela tirou uma foto minha. Olha aqui, vamos mostrar? Ela tirou uma foto minha. E você vai reproduzir essa foto hoje, é isso? Ai, que legal, muito bom. E hoje, como é que é a tua vida? Você é muito jovem, quantos anos você tem? 23. 23, um bebê, novíssima. Me diz, como é que é a tua vida hoje ligada à arte, né? Você estuda a arte ou você vai se conectando com essas histórias? É, eu não estudo arte, mas eu digo que a arte sempre esteve presente na minha vida. Então, como eu disse, desde a minha infância, eu sempre fui muito ligada à criatividade, juntamente com o meu irmão. Só que foi a partir de 2016, numa aula de artes no colégio, onde o professor José Carlos deu uma atividade lá pra gente pintar um quadro. E eu escolhi o quadro Grito, do Edvard Mante. E aí, eu fiz aquele quadro e eu fiquei muito apaixonada, sabe? Por pintar em tela, por ter essa experiência. E aí, eu não parei mais. Aí, a minha mãe, ela me deu tinta de tecido e eu peguei papel cartão e fazia a arte no papel cartão com a tinta de tecido. E a tinta de tecido não é pro cartão, mas mesmo assim eu ia e fazia. E com a pandemia, isso acabou aflorando mais. Eu sempre falo que, como artista, eu tive que entender muitas coisas dentro. Então, a minha arte é só a expressão do que transborda o meu coração, sabe? Então, foi um processo pra hoje eu ter esse entendimento que eu tenho e ser apaixonada. Igual eu falei, é o que queima no meu coração fazer arte, sabe? Ai, que coisa linda. Vamos começar essa arte, então? Vamos sim. Vamos lá. O nosso cenário tá aqui, ela já tirou a foto, ela vai reproduzir essa foto. Ela chegou agora há pouco, já fez essa foto. Eu falei, gente, eu vou estar aqui nessa reprodução. Que orgulho! Muito bom. E aí, como é que a tua... Quando você vai pintando, a gente vai batendo um papo. Como é que a tua família vê isso? A minha mãe, ela é muito criativa também, sabe? Então, ela gosta muito de arte, então ela me apoia muito. Ela é a minha maior inspiradora, assim, sabe? Os meus irmãos também. Então, como eu disse, desde muito nova, eu sempre fui ligada à arte, à música, na igreja. Então, já tá aqui, sabe? Então, a minha mãe, ela me apoia bastante, assim, nos meus sonhos. E você também reproduz imagens, por exemplo? Imagens que têm a ver com a tua religiosidade, que têm a ver, assim, com a tua fé. Como é que é essa conexão sua, assim? É, eu faço sim, porque, igual eu falo, na verdade, né? A minha arte, ela já é essa expressão, né? Do que tá no meu coração. Então, eu busco reproduzir a minha cosmovisão. Tudo que eu acredito está na minha arte, sabe? Quem eu estou me tornando. Então, é sobre isso que eu faço, sabe? É quem eu estou me tornando, é ali que eu coloco o meu coração. Então, quando eu pinto uma casa, quando eu faço algo assim, eu estou revelando o Criador, sabe? Porque, pra mim, Deus, Ele é o Criador. Então, Ele criou tantas coisas belas pra gente contemplar e ver essa beleza. E é o que eu procuro trazer na minha arte. Principalmente aqui, a nossa maior obra de arte que Ele fez foi a gente, né? Os seus filhos. Então, é um privilégio, eu sempre falo, fazer as fotos das pessoas. Ai, que liga. O privilégio é meu de receber uma arte dela, gente. Que coisa mais linda. E aqui do meu lado tem mais uma. Me conta um pouquinho dessa daqui, enquanto você vai fazendo aí. Aquela arte aqui é a foto da minha mãe. É a tua mãe? É a minha mãe. Qual que é o nome dela? Elisete. Ai, que linda. E ela fez uma reprodução tão bonita do sorriso da Elisete. Ô, Elisete deve estar orgulhosa dessa filha, né? Que coisa mais linda. Tá aqui, ó. E essa aqui, uma imagem da Elisete. Ela tá num parque aqui, né? Parece um parque. É o Jardim Botânico. Ah, é o Jardim Botânico. E ela tava grávida de mim. Ah, ela tava grávida. E essa obra é muito especial porque eu fiz um vídeo dela pro Instagram, né? E eu falo que é o registro do registro. Quando eu vi essa foto da minha mãe, eu achei a coisa mais linda, né? Porque eu sou fascinada com tudo que é vintage e retrô. E aí, quando eu vi a foto, eu falei, nossa, eu preciso pintar essa foto. E aí, eu fiz esse registro e dei de presente pra ela. Ah, isso é muito legal. É linda demais. E olha só, enquanto ela vai pintando, a gente vai mostrar todo o passo a passo hoje, né? Desse momento de criação aqui da Gabi. Eu quero falar com você que tá aí do outro lado. Você já ouviu falar em emprego verde? Isso mesmo, emprego verde. São empregos que reduzem a emissão de carbono. Trabalhos que reduzem a emissão de carbono lançado na atmosfera. Olha que interessante. E algumas empresas estão atentas a essas informações que são bem pontuais no mundo. Isso já é uma prática recorrente fora do Brasil. E aqui também já começou. Olha só. O termo foi adotado em 2009, mas 15 anos depois, muita gente ainda o desconhece. Os empregos verdes contribuem para preservar ou restaurar a qualidade ambiental. Isso inclui não só a gente poder desenvolver novas tecnologias, desenvolver produtos como soluções ambientais, mas também hoje, como a gente fala muito, estamos pautados na transição energética, ou seja, deixar os combustíveis fósseis como fonte de energia para ter fontes renováveis. A partir do momento que você tem o desenvolvimento dessas áreas e você pode, de fato, aplicar isso na prática. Consciência ambiental independente da área de atuação, um negócio que tem gerado boas oportunidades, viu? De acordo com a ONU, até 2030, mais de 7 milhões de empregos verdes serão criados no Brasil. No mundo, serão 18 milhões. Os profissionais devem ficar atentos a algumas características. Você pode sim desenvolver essas habilidades, ter uma visão mais ampliada sobre a sustentabilidade em qualquer campo que você atue e isso com certeza é um grande diferencial hoje no mercado. Esta empresa é pioneira e considerada a maior do Espírito Santo em soluções completas para resíduos. Já no processo seletivo, observa nos candidatos características voltadas para ações sustentáveis. Cabe ao recrutador detalhar quais são as nossas atividades, o que a gente faz e verificar, de fato, qual é o interesse dessa pessoa desenvolver as competências, os valores dela voltados para o olhar do meio ambiente e da sustentabilidade. Práticas ambientais, sociais e de governança. A diretora do Instituto do Desenvolvimento Integrado para Ações Sociais destaca a importância global da transição de ideias para essas áreas do conhecimento. Isso pode adentrar em todas as profissões, desde advogados, engenheiros, administradores e até muito a parte técnica e operacional. Afinal de contas, para se implantar soluções ligadas ao meio ambiente, a gente também precisa muito de uma mão de obra técnica, que seja capaz de absorver as demandas do mercado e poder introduzir e implementar ações como essa. Investir na diminuição dos impactos ambientais, compreender as mudanças climáticas e trabalhar na prevenção de desastres. Competências cada vez mais exigidas no trabalho, nos empregos verdes. Um mercado aberto e em ascensão. É um mercado que tem crescido de fato, né? E que para quem está buscando uma colocação, tanto a nível administrativo, como operacional, como técnico, é um bom ramo de atuação. E como a vida não para, agora a gente vai passear. Vamos passear, sabe onde? Rio de Janeiro. Vamos lá para a terra dos cariocas. Sabe por quê? Que a gente vai te apresentar um museu lindo. É o Museu da Marinha do Brasil, com histórias incríveis e cenários deslumbrantes. Olha só. Visitar o interior de um submarino submerso, subir a bordo de um navio de guerra e mergulhar em um mar de conhecimento e história. O Espaço Cultural da Marinha, no Rio de Janeiro, é um convite para uma jornada inesquecível através do legado naval brasileiro. Fundado em 1996, este centro cultural se tornou um marco na preservação e divulgação da história marítima do país, oferecendo uma experiência educativa e cheia de interações para pessoas de todas as idades. São equipamentos que atraem vários perfis de visitantes. Não só as escolas que a garotada, ainda mais que estão no videogame, estão ali no dia a dia e aqui vão se deparar com a realidade, um submarino, de um contra-tropedeiro, um caça, que legal, né? Aquela coisa toda. E como também os aficionados por equipamentos militares, né? As pessoas, adultos de modo geral. Com exposições que incluem desde artefatos históricos até meios navais autênticos, o Espaço Cultural é uma ponte entre o passado glorioso da Marinha Brasileira e o presente curioso dos visitantes, aguardando sempre por aqueles que desejam explorar as profundezas da nossa identidade nacional. Nesse momento eu estou aqui no Submarino Museu Riachuelo, que tem esse nome em homenagem à Batalha do Riachuelo. Aqui a gente está em uma sala onde tem os torpedos que eram lançados nesse submarino de guerra. Realmente é uma sensação incrível estar debaixo d'água nesse submarino. A gente está curtindo aí o passeio, sabendo da história da marinha, das navegações. Eu me senti à vontade, não só pela experiência, mas sim porque é algo muito legal. É bem apertado, é bem estranho ficar aqui, mas é bacana. É impressionante ver essa estrutura toda, muita coisa. E um dos meios navais que está à disposição do visitante aqui no Centro Cultural da Marinha é o Contra Torpedeiro Bauru. Aqui o visitante pode explorar bastante e ter a sensação de como é entrar e viver em um navio de guerra. A visitação ao Centro Cultural da Marinha é aberta de terça a domingo, de 11 da manhã às 5 da tarde. Os bilhetes custam 20 reais. Às terças-feiras, porém, a entrada é totalmente gratuita. Pelo site oficial da instituição, também é possível fazer o agendamento para visitas com grupos escolares e passeios de turismo. E o nosso espaço aqui é bastante receptivo, é bastante alegre, divertido. Podem trazer os pais, os vovós também. Serão bem-vindos aqui, bem-recebidos no Rio de Janeiro, no nosso Espaço Cultural da Marinha. Viu só, os passeios não ficam só por conta, né, muitas vezes daqueles pontos que a gente já viu em algum momento na televisão ou já foi até visitar ao vivo, mas por conta também dos museus em todo o Brasil, isso é bom demais, né? E tem novidade para quem está em Fortaleza, isso mesmo, vem aqui comigo. Vou te apresentar, gente, um lugar muito legal, um bazar, isso mesmo. O Senac preparou nesse mês um bazar em comemoração ao Dia de São João. Diferentão, né? Eu, se fosse você, tá na região aí, dá um pulinho lá, que tem muita coisa boa para aproveitar. Vambora! Livros sobre moda, saúde, gastronomia. Há também os infantis. Alguns sobre economia, turismo, comunicação e arquitetura. Os assuntos são os mais diversos e em diferentes áreas do conhecimento. Toda essa seleção de livros você encontra no bazar de São João, na Livraria Senac. Uma oportunidade que o Senac encontrou para poder fazer com que os livros cheguem a todas as pessoas com um preço mais acessível. Então, a gente consegue dar grandes descontos nesses momentos e democratizar o acesso à aquisição de livros para todas as pessoas. São mais de 600 títulos publicados pelas editoras Senac, além de publicações das edições Sesc, com descontos de até 80%. A ideia do bazar é tornar os livros acessíveis para todos os públicos. Por isso, não tem essa desculpa de dizer que não vai comprar um livro porque acha que é um produto caro. A Iris aproveitou que já estava no Senac Aldeota para dar uma olhadinha nos títulos que foram selecionados para o bazar. E gostou do que viu. E ela já escolheu até alguns títulos que pretende levar. Tem um do Walt Disney, que eu acho bem interessante, que eu namoro ele há bastante tempo, que é um clássico. Tem um que é da minha área, que eu sou apaixonada, que é o livro Unhas, que também é da editora do Senac. Tem um ali da, eu não sei bem dizer, mas da Dalla do Rê, que é de culinária, que eu achei bem interessante. E um livro bem bonito, bem atraente. Enfim, tem vários. Fica na dúvida até. Sim, dá vontade de adquirir um monte, na verdade. Bom demais, né? A gente ter espaços assim para visitar, para fazer compra, para ir com a família, isso é bom demais. Agora, para você que quer ainda continuar nas festanças juninas, puxa vida, mas acabou junho. O mês acabou e agora? Calma, 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 calma. Julho chegou e com ele as festas julinas. E assim a gente vai empurrando festa até agosto, setembro, vai por mim que dá certo. A gente vai te ensinar uma decoração para a sua mesa, com palha de milho, olha só. Decoração para a festa junina? Pega essa dica. Com um copo de vidro, uma liga de elástico, algumas espigas de milho, que você vai dispor ao redor desse copo. Você vai colocar flores no centro, flores coloridas para ficar bem charmoso. E uma fita para esconder esse elástico. Está pronto o seu arranjo. Gostou? Segue. Que coisa linda! Decorou a mesa, está pronta para a festa julina, festa agostina, festa setembrina. E eu estou inventando festa, porque a gente gosta de festa, né Gabi? Você gosta de festa? Me conta. Eu gosto de festa. Qual que é o doce que você mais, assim, aliás, qual que é o alimento que você mais consome numa festa? De São João, assim, festa junina, julina e assim vai. Eu não tenho o hábito de ir em muita festa junina, mas na minha igreja a gente faz festa de inverno. Então a gente gosta muito do crentão que a gente faz. O crentão? O crentão e o pirosque. Acho que você nunca ouviu falar, né? Pirosque? O que é pirosque? Ele vem diretamente do Pará. É um pão, na verdade, fermentado e recheado com queijo e... esqueci o nome. Linguiça? É, linguiça também. Tem também de calabresa, então... Nossa! Mas é muito gostoso. Daí frita. É tipo um pastel de pão, assim, sabe? Ah, mas daí você frita o pão. Isso, aham. Gente, esse negócio deve ser muito bom. Vamos fazer o seguinte? Vamos para o intervalo rapidinho? Vamos. Ó, estou quase lá, hein? Está ficando bonito, está ficando bonito. Está aqui o esboço e está aqui a foto que ela vai reproduzir daqui a pouquinho. Eu vou para o intervalo voando e a gente volta já. Sai daí. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E voltamos com esta bela imagem. Socorro! Em São Paulo, o nome da cidade é uma homenagem à sua padroeira, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A gente tem imagem aí do mirante, do Cristo da cidade. Um beijo para todos que nos acompanham através de Socorro. Essa cidade tão linda, tão especial para todos nós aqui da TV Evangelizar, que nos assistem pelo canal 29.1. Agora, a gente tem uma conversa aqui, tá? Bem importante para tratar com você, com seus filhos, com a sua família, com seus netos, com todo mundo. Como é que está a tosse? Gente, a tal da tosse. É um coffee, coffee para lá, é um coffee, coffee para cá. É o dia inteiro, né? E criança parece que ela nasceu com a tosse e a tosse não vai nunca mais embora. Será que está assim na sua família? Olha que lá em casa não está fácil também. E a gente percebe, né? Eu vou conversar aqui com ele, que aceitou nosso convite de novo. O doutor Bernardo Montessante Almeida, infectologista. Doutor, os hospitais já estão entregando a realidade no Brasil e não é só no Sul, né? Porque normalmente nessa época do ano a gente vê muito essa questão dos postos, né? Dos hospitais cheios por conta do frio. Só que a gente está numa fase muito quente em todo o Brasil. A temperatura está mediana e a tosse está dominando todo mundo. Só que isso pode ser coqueluche, é isso mesmo? Isso, coqueluche é uma doença bacteriana, infecciosa, transmissível. E é uma causa importante de tosse, principalmente aquela tosse persistente. Aquela tosse que persiste por mais de duas, três semanas no adolescente ou adulto. E que pode ser grave, especialmente na criança pequena, com menos de dois meses de idade. Que é a faixa etária que geralmente a criança ainda está desprotegida. A primeira dose da vacina para coqueluche é realizada a partir dos dois meses de idade. Então, a criança entre zero, ou seja, desde o nascimento até a primeira dose de coqueluche, é a fase mais vulnerável para formas graves e até complicações relevantes. Gente, essa é uma doença extremamente complicada. Porque para vocês terem uma noção, países da União Europeia, da Ásia, da América do Sul, registraram surtos, e surtos assim significativos dessa doença. Para você ter uma noção, aqui no Brasil, São Paulo está vivendo esse palco absurdo, comparando o mesmo período com o ano passado, por exemplo, foram 768% de aumento nos casos de coqueluche. Gente, isso é absurdo assim, né? É fora de qualquer número que a gente poderia imaginar. Agora, doutor, essas vacinas estão disponíveis? Como é que funciona? A pessoa, ela, tá, tudo bem, não tomei essa vacina, ou ela perde a validade, ela tem que ser reaplicada. Me explica como é que funciona o nosso corpo em relação à vacina. A vacina, ela está prevista no calendário vacinal, no sistema público, e também disponível na rede privada. No segundo mês, segundo, quarto e sexto mês da criança, está indicada a realização da vacina pentavalente, que inclui, entre cinco doenças diferentes, a proteção para o coqueluche. Esse é o mínimo. Mas tem ainda reforços, que estão indicados aí com um ano e com quatro, entre quatro e cinco anos de idade, que também estão disponíveis nos postos de saúde, no sistema único de saúde mesmo. Certo. Então, somente crianças? As crianças são altamente recomendadas. Para os adultos, no sistema público, não está previsto a realização do coqueluche, sim, para outras doenças, mas algumas populações específicas têm a indicação de realizar e está disponível no sistema público também. Que, por exemplo, gestantes ou profissionais de saúde que entram em contato e convivem com crianças pequenas. No sistema privado e a sociedade brasileira de imunologia recomenda o reforço vacinal a cada dez anos, inclusive no adulto, com um esquema incluindo a coqueluche também, a forma acelular da vacina de coqueluche, junto com o DT, que é difteria e tétano. É a vacina DTPA, mas somente disponível na rede privada. Mas, doutor, assim, para a gente passar para quem está em casa, quais são os principais sintomas? Porque tosse é algo que a gente percebe, principalmente em criança, né? Quem tem criança em casa é uma loucura. Parece que a criança nasceu com a tosse, a tosse nunca mais, ela vai embora, né? Você faz de tudo. Você faz chá, você dá remédio, xarope, o que tiver, o que aparecer, você está tentando melhorar aquela tosse persistente. E aí, quais são os principais sintomas? Ela tem alguma diferença de um outro tipo de tosse, de uma tosse alérgica, por exemplo? Tem, sim, principalmente na infância, né? Na criança. Grande dificuldade é que existe uma série de doenças que causam tosse. Os vírus respiratórios, outras doenças bacterianas também, e a coqueluche também. A partir do momento que a tosse é persistente, ou seja, dura mais do que 10 a 14 dias, ou tem uma característica da tosse que é muito própria da coqueluche, que é aquela tosse curta, persistente, a ponto da criança ficar com falta de ar. Terminada essa crise de tosse, ela dá uma puxada de ar profundo, que é a chamada tosse paroxística. Pode chegar ao ponto, inclusive, da criança vomitar. E esse vômito durante a crise de tosse também é um sintoma característico da coqueluche. Então, tosse que tem essas características, especialmente se ela dura mais do que 10 a 14 dias, é o sinal para pensar em coqueluche. No adulto já é um pouco diferente, porque o adulto tende a fazer sintomas mais leves, ou até formas assintomáticas. Nesse caso, toda tosse persistente, tosse crônica com mais de duas ou três semanas, aí sim cabe a investigação no adulto, que, apesar de não ser grave, acaba transmitindo a doença para as crianças, que podem fazer essa forma grave. Sim, é bactéria, né? Então, a transmissão é muito, muito complicada. Agora, para quem, então, está com esses sintomas, percebeu que está durando demais essa tosse, tem que procurar que tipo de profissional? No sistema público, a atenção primária deve ser capaz de detectar esses casos, até porque existem outros diagnósticos que devem ser levados em consideração, como os próprios vírus respiratórios, no caso do adulto, tuberculose, é uma infecção relevante que pode ter os mesmos sintomas, além de outras causas de tosse subaguda, ou a tosse crônica, até asma pode causar tosse, doença do refluxo, sinusite, são causas de tosse crônica no adulto. Então, na dúvida, tosse persistente, ou tosse na criança com essas características que comentamos, vale buscar um clínico geral, ou um pneumologista, um infectologista, e talvez até uma pediatra, no caso das crianças, para fazer essa diferenciação e investigação clínica. Certo. Isso melhora com o passar do tempo ou não? Por exemplo, a pessoa não fez o tratamento e ela continua naquele processo. Quanto tempo isso dura? E se isso pode se agravar mais? O agravamento é quase que exclusivamente nessas crianças pequenas, com menos de seis meses de idade, particularmente se não foram vacinadas. Esse é o perfil mais preocupante. Não são todos os casos que se agravam, mas aumentam-se as chances nesse perfil. A coquiluche tem três fases. A primeira fase é chamada fase catarral, que é uma tosse aguda, muito parecida com outras causas de tosse, outras causas infectocontagiosas, virais mesmo, só que com muita secreção. Essa fase dura aproximadamente sete a dez dias. A segunda fase da doença se chama fase paroxística. É aquela fase da tosse característica, que acontece mais na criança. Pode durar aí semanas, de duas, três, até quatro, cinco semanas. E a terceira fase é a fase convalescente, onde esses sintomas vão melhorando ao longo do tempo, mas que pode ter uma melhora longa aí também, de um, dois meses de duração. Então, é uma doença arrastada. Não é aquela doença aguda, aquela tosse que vem em pico e em uma semana já está melhor. Isso geralmente são outras causas, né, que fazem essa tosse aguda. Nossa, pode durar muito tempo, né? A coquiluche, ela é arrastada, né? É uma tosse permanente, uma tosse que quase que cronifica tanto na criança quanto no adulto. Mas tem tratamento? Tem tratamento. Tem tratamento e tem prevenção, né? A principal forma de prevenção é a vacina, como já dito, disponível na rede pública, também na rede privada. E no diagnóstico, há tratamento, que tem dois objetivos. Diminuir a complicação da doença, principalmente nas crianças, e também diminuir a transmissibilidade da doença, né? Quanto antes se iniciar o tratamento, menor é a transmissibilidade, né? Então, acaba se protegendo outros indivíduos, principalmente aqueles que moram em casa junto. Doutor, muito, muito obrigada pela tua presença aqui. Esclareceu as nossas dúvidas aí sobre coquiluche, essa doença, que parece, né, que faz tempo que a gente não ouve a falar dela, mas ela está aí bem do nosso lado. Obrigada mais uma vez pela tua presença aqui, viu? Disponho. Um abraço a todos. Pra você que está assistindo a gente aí do outro lado, eu quero te fazer uma pergunta. Como é o nome da rua aí, da sua rua? E da rua lateral à sua casa? E das ruas do seu bairro? Você já parou pra pensar quem são essas pessoas, os nomes das ruas? Olha só que interessante. Um levantamento do IBGE mostrou que o Ceará é o estado do Nordeste que mais tem ruas, vias, estradas com o nome de coronéis, padres e santos. E a gente foi lá descobrir um pouco mais sobre essa história. Olha só. Você já parou pra pensar quantas ruas com o nome de coronel você conhece? Coronel Antônio Alfonso, Coronel Major Pedro Alcântara e Coronel Pereira Júnior. Três ruas. Tem Coronel Linhares, tem Coronel Jucá. E com o nome de padre? De padre, Padre Antônio Tomaz. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, diz que o Ceará tem nada mais, nada menos, que 61.960 endereços de ruas com coronel como nome. O número faz do estado o primeiro do Nordeste com logradouros intitulados nesse sentido. Os dados são do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos. O levantamento traz ainda que o Ceará tem mais ruas com nomes de doutor e padre do que professor. Outro destaque que traz a pesquisa fica por conta das ruas que trazem São no nome. São 112 mil endereços com essa denominação. São José dos Santos é o que dá mais nomes santificados às ruas do nosso estado. O mapeamento serve para nortear estudos e também ajudar o poder público a desenvolver políticas para determinadas regiões. A gente vê logradouros sem denominação, a gente vê localidade que a própria população denomina, né? Como se fosse a rua da fazenda do Seu João, estrada para o riacho, boqueirão, essas coisas ficam meio que informais e que a gente precisa adentrar e efetivar esses dados mais técnicos. Agora vamos até a Gabi, nossa artista da semana, que começou a reproduzir cenários reais, histórias reais. Ela que vai em casamento e reproduz aí as fotos dos casais, dos apaixonados, eventos. e ela veio aqui no nosso estúdio e está reproduzindo uma foto minha que ela fez agora há pouco. Gabi, você vai fazendo essa mistura, que tipo de tinta você usa para fazer as suas peças? Normalmente, eu uso tinta acrílica, que é o meu xodol, que eu amo fazer. Mas hoje, eu estou usando a aquarela, que é basicamente pintar com água aqui. Então, faço as sobreposições, vou fazendo as sombras, tudo com água e a diluição da tinta. Ai, gente, olha que coisa mais linda. está ficando maravilhoso. E ela está reproduzindo essa foto que está aqui do lado. Dá uma olhadinha. Essa foto que ela fez agora, ela está reproduzindo aqui, no papel. Isso é muito rápida, menina. Rápida, rápida, rápida. Meu Deus, enquanto você vai pintando aqui, eu quero saber uma coisa. Você já pensou em andar numa moto de madeira? Você teria coragem? Teria. Eu amo madeira. eu amo tudo que é de madeira. Sério? Você teria coragem pela mente? Menina do céu, eu fiquei pensando, mas uma moto de madeira? Daí falaram, não, mas é só uma moto. Não, gente, tem motor e tudo, menina. Já pensou? Essa é uma história que a gente vai dividir com vocês, do Ayrton, ele que mora pertinho aqui de Curitiba, em Arancária, região metropolitana. E ele construiu essa moto com modelo americano e tudo, é chique demais. Vamos assistir junto? Vamos. Na cidade de Arnalcária, na região metropolitana de Curitiba, o marceneiro transformou a paixão por motos em uma obra de arte funcional. Ayrton, ou melhor, seu tom, conhecido por seu talento e criatividade, surpreendeu a todos. Em 2023, ele construiu uma réplica em tamanho real de uma Big Trail, uma moto de aventuras, utilizando exclusivamente madeiras de paletes usados. Este projeto inovador levou poucos dias para ser concluído e chamou a atenção de muitos. Eu não achei que ia acontecer isso, de dar uma repercussão dessa moto e acabou dando. O pessoal gostaram, principalmente as crianças. Então, para mim, é muito bom. Resolvi fazer isso aí numa brincadeira e acabou fazendo um sucesso. A riqueza dos detalhes chama a atenção e Ayrton garante que não copiou nada e fez tudo de cabeça e sozinho. Joguei as madeiras no chão e fui estudando e fiz isso. Tanto que ela não tem nada de igual a qualquer outra moto, né? Não copiei nada. E você aí de casa pensa que parou por aqui? Engana-se. Em maio deste ano, o Tom construiu uma nova moto. Em apenas 20 dias, ele fez uma moto estilo Bobber americana, feita de materiais recicláveis e totalmente funcional. Utilizando madeiras de demolição, como IP, embuia e uva do Japão, Tom criou uma estrutura robusta e esteticamente única. Como eu trabalho com decks, pergolados, aí eu peguei restos de uma obra, essa madeira, e alguma coisa que eu ganhei de algum amigo, outras eu comprei em ferro velho. Fiz tudo de cabeça. Alguma coisa eu comprei pela internet para tornar ela estilo Bobber mesmo. Vou dar mais um, fazer um upgrade nela e andar na rua. Já está em processo de legalização. Ele acredita que a criação seja a primeira moto de madeira motorizada do Brasil no estilo Bobber. A réplica de Tom mantém a essência robusta e estilizada das motocicletas, mas com um toque ecológico e artesanal. O talento de Ayrton não para por aí. O próximo desafio é construir uma moto do modelo Cafe Race americana da icônica marca Harley Davidson. Se a história das motos anteriores serve de indicativo, podemos esperar mais uma obra prima feita com paixão, criatividade e uma dedicação singular ao ofício. E assim a gente segue o A Vida Não Para depois de andar de moto de madeira que você falou que você tem coragem, né Gabi? A gente vem aqui com a nossa obra finalizada, né? A obra dela, aliás, né? Que tem uma mão demais. Rapidamente ela reproduziu o nosso cenário, fez ali a minha foto e olha, é muito legal falar sobre isso porque você reproduz memórias. Eu acho que antes de qualquer coisa é a gente pensar nisso. É a reprodução da memória e às vezes como você disse essa imagem que está aqui atrás essa imagem do aconchego da casa da avó do fogãozinho a lenha ela é uma imagem da tua lembrança da infância e você também reproduz lembranças de outras pessoas, né? Isso, eu faço o trabalho com as histórias das outras pessoas e como eu falo é um privilégio, né? Pintar tipo a história de alguém isso pra mim enche meu coração de alegria. Não, isso é lindo demais, né? E você tem muitas imagens aqui. Essa de baixo aqui do quadro, por exemplo quem é? Essa é a minha amiga esse quadro se chama Mexerica eu tava passando o final de semana na casa dela e a gente tava conversando sobre Deus sobre a vida e teve um momento que ela pegou o caderno dela e falou Gabi, eu anoto tudo que eu vejo a bondade de Deus e nas coisas que eu sou grata e ela falou e ela falou que nesse dia que ela tinha anotado ela tinha comido Mexerica e aí isso tipo me pegou demais sabe? Porque às vezes a gente anda tão ansioso tão acelerado na vida que a gente acaba perdendo as coisas simples que trazem alegria e que a gente pode ver beleza sabe? Então eu fiquei muito feliz dessa conversa que eu tive com ela e reproduzi em tela lindo e os ambientes também trazem muito isso né? As casas os lugares que você fez ali lindos, lindos Tá preparada pra deixar tuas obras com a gente uma semana? Estou com certeza Preparadíssima? Maravilha Obrigada Eu que agradeço Você é uma linda Obrigada E olha uma pessoa aqui jovem tá começando a vida e com tanta inspiração com tanto entendimento das coisas boas da vida isso é bom demais Obrigada por dividir esse dia comigo Eu que agradeço Muito bom Fico por aqui Um beijo no seu coração Fica agora com Simplesmente Boa semana A gente se vê Tchau